Agora é hora de começar o nosso treino Voltado pra uma atividade física, né? Muito legal Acredito que esse circuito que eu vou fazer aqui Serve pra toda modalidade Acho que é isso que é importante, beleza? Cheio de conversa Vamos começar, vem acelerando, já acelerando Opa! Já volto pra baixo Vire A volta vai feita É legal 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 Vai, vem Isso Vamos lá Volta Repassar Legal Ó, tratando Vai Aê Vamos voltar Legal Legal Dois Vai, dois Dois, dois Legal, tá? Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Vão embora! Vão lá! 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 Vão lá!